O Silvio, fios e gás elétricos, Silvio, conectada com o futuro. Muito bem, senhores, agora sim estamos de volta a meio dia, 54 minutinhos, e eu quero dar um recado pra você. Presta atenção, se você não baixou, baixa o aplicativo Band Rádio. Com o aplicativo Band Rádio, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na programação e na grade da Rádio Bonderance. A gente vai ouvir a rádio com a mesma qualidade, baixe lá o aplicativo Band Rádio na Apple Store, na Play Store, tem tudo pra ter Store aí pra você. Não tem desculpa pra não baixar e não ouvir a Rádio Bonderance do aplicativo Band Rádio. O aplicativo Band Rádio é uma mão na roda, nem sempre você está com um radinho ali na mão, nem sempre você está no carro, mas o celular está sempre contigo, então bota o aplicativo Band Rádio, que aí não tem erro, você nos ouve a qualquer momento, em qualquer lugar. Diário da Copa, Copa América na Pandeirantes. Oferecimento, fios e cabos elétricos, cio, cio, conectada com o futuro, azul, onde os sonhos voam, Multilaser, barbeador pra dar aquele trato no visual, a Multilaser tem água esferriê, sua sede pede água, seu corpo pede esferriê, a única com PH10 e vanádio. E Sul América, tá com Sul América Saúde, tá com tudo. Opa, quando você ouve essa música, você já sabe, é hora de falar de Seleção Brasileira, que faz a sua estreia na Copa América, sexta-feira no Morumbi, quem traz mais informações é ele, Vinícius Bueno, seja muito bem-vindo ao De Primeira, meu amigo. Tudo bem, Romão, um abraço pra você, pra todos do estúdio, em especial pros ouvintes Bandeirantes, e a Seleção Brasileira vai realizar hoje, às quatro horas da tarde, mais de uma vez, no Pacaembu, o seu segundo treino em São Paulo, antes desta estreia citada por você nesta sexta contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, primeiro jogo da Copa América, e essa atividade de hoje será a primeira com quase todo o grupo à disposição, já que ontem apenas sete atletas de linha participaram do treino com bola, enquanto aqueles jogadores que participaram do amistoso contra Honduras permaneceram no hotel pra um treino regenerativo. O Arthur é o único dos 23 convocados que não vai treinar com bola, ele recebeu uma pancada no joelho neste amistoso do final de semana, ele segue o seu tratamento, mas a princípio não preocupa pra esse jogo da estreia. Se ele não tiver condições, dá pra gente dizer que Alain e Fernandinho disputam essa vaga, por outro lado, por mais que o Arthur não tenha condições de treinar, hoje a boa notícia é que o Fagner, lateral direito, já treinou com bola ontem, sem limitações. Romano. Muito obrigado pelas informações, Vinícius Bueno, boa sequência de trabalho e te espero mais tarde, sete da noite, no Resenha Futebol e Humor. Até lá, grande abraço. Grande abraço. Romano, eu tenho uma rápida informação sobre Copa América, Francisco Maturana foi nomeado auxiliar técnico da Venezuela, mitológica figura do futebol colombiano. Técnico da Colômbia da Copa de 90. E campeão da Copa América em 91. Boa, perfeito, Fábio Piperno. Lembrando que sexta-feira Bernardo Ramos e Piperno estarão lá no Morumbi, fazendo de primeira, onde será o grande palco da estreia do Brasil. E você nos ouve pelo aplicativo Band Rádios, como sempre. Meio dia, cinquenta e sete minutinhos. Você já dirigiu um Jaguar? Aproveite as condições da Cauta Biano e saia de Jaguar zero quilômetro. Jaguar FPs Prestige 2019 com taxa zero em 36 vezes ou bônus de vinte e cinco mil reais no seu semi novo na troca. Isso mesmo, neste sábado e domingo na Cauta Biano, Jaguar FPs com taxa zero ou bônus de vinte e cinco mil no semi novo. Oportunidades como essa não voltam. Faça um test drive e aproveite deliciosas food bikes. Visite a Cauta Biano na Pacaembu e em Pinheiros e saiba mais. Siga o Grupo Cauta Biano nas redes sociais. No trânsito, dê sentido à vida. Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, bom, aqui no Babacô é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além. Siga o Grupo Cauta Biano na Pacaembu e na Pacaembu e na Pacaembu e na Pacaembu e na Pacaembu. Na minha vinheta é o dingo do Barbacoa. E o Barbacoa realmente é tudo isso do dingo aí. É uma delícia, muito melhor do que qualquer restaurante meia boca lá de Buenos Aires, viu, Laurito? Vocês não sabem nada de carne. Ô, já, você frequenta bem ali os restaurantes de Porto Madeira. Você sabe do que se trata, né? Você vai me convidar pra jantar lá, Milton? Não, você não, você nem no aniversário você não serve e não vai, porque você não come, não bebe, não conversa, não fala e não faz fofoca. Você é um péssimo companheiro de jantar. O Claudemiro de Oliveira Andrade, o homem mais alegre da história do microfone esportivo, sim. É um cara espetacular, sempre sorrindo e tal. Agora é o seguinte, hein, aí também, tô vendo aqui, olha o seu Fábio Piperno de camisa azul, olha o Bernardo Ramos, mais conhecido como Estevam Soares, também com uma camisa azul, assim, meio fim de tarde e tal. Lucas Herreiro, hein, esse é o melhor de todos aí do time, hein. Mas o negócio é o seguinte, tá todo mundo pegando no pé do Neymar agora porque ele ganhou 35 mil no pôquer. O cara não pode fazer nada, olha, a rejeição que esse rapaz tem é um negócio impressionante. Agora, Fábio Piperno, você escrever aí nas suas redes sociais que o Neymar é bom de pôquer e na bola é nether, é nether, pô, é bom de... Eu não entendi aquilo. Não tem aquele negócio de sorte no jogo, azar no amor aí, meu? Como é que é? Ele é bom de pôquer e na bola nether, nether. Mas que trocadilho infame que o senhor fez, viu? É, eu fiz isso. Mas, Fábio Piperno, parabéns pelo teu aniversário. Obrigado. Você que é realmente o Dom Juan do Morumbi, de todos os bairros de São Paulo. E você tá de parabéns, que poucos enxergam futebol como o senhor. Eu tô. Oi. Sabe qual é o apelido do Piperno? Não, mesmo. É Arame Liso. Marinheiro, depois eu te explico o porquê. Até cerca, mas não fura. Mas o negócio é o seguinte, hein. A verdade é que nós vamos ficar sem campeonato e tal. Palmeiras, ganha mais 12 jogos. Palmeiras, ganha mais 12. Porque o Botafogo vai ganhar não de um no outro jogo lá, se houver realmente. Vai ganhar de quatro. Porque aí não precisa acabar com essa porcaria, com esse lixo. Esse bandido desse sistema. Turno e retorno, pontos corridos. Eu vou assumir o presidente da República. Eu vou acabar com essa porcaria. Isso é um lixo. Isso é um desserviço a todo mundo esportivo. É uma desgraça. Então o Palmeiras vai ser campeão no primeiro turno já. Entendeu? O segundo turno vai ser um amistosão. Três, quatro meses de amistoso. Aí eu quero ver o Fábio Piperno, que acabou de falar que o Maturana tá indo pra Venezuela. Você gosta tanto do Maduro da Venezuela, porque você não vai morar lá? Porque você não vai morar em Cuba? Eu nunca gostei do Maduro e você sabe disso. É, você puxa o saco da Venezuela e de Cuba. Vai morar lá, pô. Vai morar lá. Mas é isso aí. Palmeiras, ganha tudo, Palmeiras. Ganha tudo. Porque eu vou acabar com essa porcaria desse turno e retorno. É mata, mata já. E viva a Lava Jato. Um abraço. Nossa. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. RCI, Notícias de Foz do Iguaçu e Região. Terça-feira, 11 de junho de 2019. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, comunicou nesta segunda-feira que Prefeitura e Governo do Paraná chegaram ao acordo quanto aos repasses de recursos do Estado para o custeio dos serviços de UTI e emergência no Hospital Municipal Padre Germano Lau, que atende todos os municípios da área de abrangência da 9ª Regional de Saúde. Desde o fim de 2018, o hospital deixou de receber o repasse mensal de R$ 2,5 milhões, que era feito pela Secretaria de Estado da Saúde. A diferença vinha sendo coberta pela Prefeitura mensalmente, enquanto o novo modelo de repasse não era definido pela equipe do governador Ratinho Júnior, que assumiu em janeiro. Pelo acordo anunciado nesta segunda com validade, já para junho, o recurso a ser entregue mensalmente aos cofres do município deve tirar em torno de R$ 1,7 milhão. Em paralelo, o governo do Estado se comprometeu ainda a auxiliar a Prefeitura no processo de credenciamento do municipal como hospital de ensino de forma a poder receber valor extra de até R$ 1 milhão, procedente do governo federal. Após negar uma liminar, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Rodrigo Luiz Jacomim, declarou extinta a ação popular que pretendia anular a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O motivo é a ausência de pressupostos processuais, ou seja, o autor não apontou réus em que alegava a suposta lesão ao horário público. Também restou caracterizada a ausência de interesse processual. O juiz concluiu, abre aspas, que os vereadores eleitos não possuem qualquer condenação em razão da prática de infrações político-administrativas ou criminais transitadas em julgado, o que torna absolutamente inviável a pretensão almejada pelo autor da ação, fecha aspas. Com base nisso, o juiz concluiu não haver ilegalidade na eleição da mesa que é presidida pelo vereador Beni Rodrigues, do PSB. RCI. O Foz Cataratas Futsal conquistou na noite de ontem mais uma vitória pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. O triunfo pelo placar de 3x0 foi contra o Amperi, equipe do sudoeste do estado, com um gol no primeiro tempo, marcado por Léo Costa, e outros dois na segunda etapa, marcados por William e Trentinho. Com os três pontos, o Foz Cataratas foi a 26 e se igualou ao Cascavel na vice-liderança, atrás apenas nos critérios de desempate. O líder é o Pato Futsal, com 27. O próximo compromisso pela Série Ouro será no dia 22, fora de casa, contra o Toledo. Pela Liga Nacional, por sua vez, o time joga nesta sexta-feira em Santa Catarina contra o Joinville. O Foz Cataratas é o nono colocado na Liga, com 12 pontos em 8 jogos. Outras notícias de Foz Iguaçu e região fronterista você confere de segunda a sábado, das 8h às 10h da manhã, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI, 1320 AM, posto Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora, na rede comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o nosso Papo Evolutivo. Hoje, terça-feira, 11 de junho. Eu sou Leonardo Rodrigues e estou aqui com minha parceira Rosane Amadori, recebendo a nossa convidada Cristina Elvanger para o nosso tema, que é família, oportunidade ou problema? O que você acha? Já vá pensando e já vá refletindo como que você vai ajudar a gente aqui, com ideias ou com perguntas. O programa Papo Evolutivo acontece todas as terças-feiras, pela rede comunicadora Iguaçu, das 13h às 14h. E você pode participar pelo Facebook, sempre RCI, ou pelo WhatsApp da rádio. Anote aí o número. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI. 991-450-911. É o WhatsApp da RCI. O programa Papo Evolutivo é um programa do IIPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e que tem o objetivo de nós debatermos tudo o que afeta a nossa evolução, considerando os fatos e os acontecimentos do dia a dia. Pois, afinal de contas, é conversando que a gente se entende. O programa é baseado no paradigma consciencial. Então, a gente está falando sobre energias, sobre multidimensionalidade, as várias dimensões, as várias vidas, sobre auto-pesquisa e N outras bases do paradigma. A gente vai explicando ao longo do nosso bate-papo evolutivo aqui. Ontem recebemos uma pergunta já pelo Face. Eu já vou começar fazendo uma pergunta, tanto para a Rosane quanto para a Cristina. Vamos lá. O Flávio Douglas, ele perguntou, quando os parentes são assediadores de si mesmos? Então, deixa eu ir explicando aqui a pergunta. Olha só, quando os parentes, eles brigam entre si, com frequência, um prejudica o outro, um fica apertando a ferida do outro o tempo inteiro, um fica pensando mal do outro, com raiva, desqualificando o outro. Então, vamos lá, vamos voltar para a pergunta. Quando os parentes são assediadores de si mesmos e dos demais, vira um entrelaçamento de assediadores grupocármicos. Ou seja, a família em si fica um prejudicando o outro, um maltratando o outro, um assediando o outro. Quando isso acontece, o que fazer nesse caso? E ele coloca já uma pergunta seguinte, fazer assistência? O que vocês acham? Bem-vindas. Obrigada, pessoal, pelo convite. Muito bacana estar aqui. Esse programa é um programa que traz essa ideia de bate-papo mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue destrinchar essa pergunta. Assediador, né? O Leonardo já explicou aqui o que é o assediador. E, na verdade, assim, como eu penso, né? A família é o local onde se reúne as pessoas já muito conhecidas. Não de essas, mas de outras vidas, né? Não só dessa, mas de outras vidas. Então, pode acontecer de realmente a gente encontrar pessoas ali, não sei, o familiar, né? Aquela família bem nuclear, ou um pouquinho maior, com ciências que a gente já teve um relacionamento que não foi muito bacana. E aí pode acontecer isso. Mas é justamente a gente estar junto para ver se a gente resolve as coisas. Então, pode dar todo esse processo aí de um assediando o outro, mas a ideia é que a gente consiga resolver as coisas, né? E por isso estamos tão próximos dentro da mesma família. Então, fazer assistência... O que você acha, Rosane? Eu acho que não tem outro jeito. Mas, olha lá. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os facebookianos, whatsappianos, ouvintes da rádio aí. É uma pergunta já bem complexa, né? E que eu acho que ela traz muito do que é hoje o panorama familiar, né? Nem sempre a gente consegue ter uma família harmoniosa como a gente gostaria. Pensa aí. Agora, essa questão de fazer assistência, ela é muito relativa, né, Cristina? Por quê? Às vezes é aquele ditado popular muito ajuda quem não atrapalha, né? Quando, às vezes, a gente está muito emocionalmente envolvido com o processo, como é família, Às vezes, a gente não, né? A atuação, ela tem que ser pensada, tem que ser criteriosa. Eu penso que no ambiente familiar, assim como em qualquer outro ambiente, é preciso que a gente esteja sempre muito focado no sentido da gente poder sair um pouquinho daquele processo emocional, talvez, da relação que ela é familiar, aí naquele pai, daquela mãe, e a gente enxergar tudo isso enquanto princípios, enquanto consciência, não é? Não é fácil, não é fácil, mas se a gente conseguir um pouquinho e aos poucos ir exercitando isso para poder ter uma atuação mais lúcida, uma ajuda, a gente já vai estar fazendo muita assistência. Não sei se vocês concordam. Eu concordo bastante. E eu queria apimentar o nosso papo aqui, olha só. A gente escolhe a família? Porque nessa história toda, né? Como a Cristina falou, a gente nasce num grupo que nem sempre não são nossos conhecidos dessa vida só. Tivemos várias vidas, várias interações. E nem sempre positivas. Exato, nem sempre positivas, né? Então, escolhemos ou não escolhemos? Porque a gente escolhe para nascer junto de pessoas afins, ou escolhe para nascer junto de desafetos? Ou isso é misturado? Como é que vocês veem isso? Eu vejo assim, é uma visão bem otimista, Min. Que a gente vem na melhor família possível para nós. No que é melhor, evolutivamente. Eu acho que daí entra o que a Rosane falou, assim, bem. A gente olhar as pessoas como consciências. É mãe, é pai, é filho, é irmão. Mas antes de tudo, são consciências, princípios inteligentes, que estão evoluindo como nós. E já tiveram muitas relações em outras vidas conosco e com outras consciências. E elas, nesse momento, elas até estão melhor, né? Do que elas jamais estiveram. Porque a gente está evoluindo. Mas a gente se olhar, assim, e pensar... Eu tenho essa ideia, né, gente? Não sei se vocês concordam aí. É a melhor família para nós. Neste momento evolutivo. É com a qual eu vou aprender mais. Eu vou conseguir lidar com as coisas que ainda não estão resolvidas para mim. Então, e que de outra maneira... Vejam bem, se é uma consciência que eu tenho... Tive uma relação difícil. Às vezes eu só vou conseguir entrar em contato com ela e resolver essas coisas. Porque a gente vai ter que resolver tudo com todo mundo. É assim que eu penso. Todas as consciências, né? Numa vida ou noutra, né? Então, às vezes a gente só vai conseguir ter relação mais próxima se vier na mesma família. Porque senão a gente vai virar a cara e não vai querer nem chegar perto. Então, você está dizendo que no processo evolutivo não tem saída. Nós temos que nos entender com todas as pessoas. Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde. E quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais tarde a gente deixa para resolver as questões, né? As reconciliações, as interações mais sadias e maduras, mais a gente sofre. A gente pode desenvolver doenças, irritabilidade, mau humor e N outras patologias do corpo físico, efetivamente, né? Doenças até mais graves, como câncer, quem sabe não está associado a questões nesse sentido. Eu concordo com o que você falou. A família que a gente nasceu é a melhor possível. E eu gosto de dizer o seguinte, a grama do vizinho não é mais verde. A nossa grama é mais verde. E se a gente aprende com aquelas pessoas que mais exigem a gente, dentro da família nós temos afetos, né? E pessoas que exigem da gente mais, elas conhecem bem a gente do nosso passadão, a gente tem a oportunidade de aprender e crescer mais rápido. Saber lidar com as pessoas sem se desequilibrar, somando, é a melhor forma da gente crescer e amadurecer. Então, a família é uma oportunidade, né? Ela não é um problema. Apesar de muita gente ver a família como um problema. O que você acha, Rosane? Então, nada é por acaso. Eu acho que a Cristina foi muito feliz na colocação dela, né? O Léo também. Nada é por acaso. Então, se nada é por acaso, a família também não é, né? Então, a hipótese que a gente sabe que é a mais provável, e aí a gente convida as pessoas que estão nos acompanhando, a duvide, duvide, né? Não acredite naquilo que nós estamos falando. Considere que é uma possibilidade, né? Veja se tem lógica ou não. Mas nós escolhemos sim, respondendo a pergunta do Léo, né? Pensamos que escolhemos sim. E que é, como a Cristina falou, a melhor família pra nós naquele momento. Isso que não significa que seja mais fácil, né? A gente quer as coisas muito fáceis. E aí, a gente sabe que, às vezes, o que é importante pra nós é que, naquele momento, o ajuste, naquele grupo, ele seja feito dentro daquele contexto que a Cristina falou. Que nós já temos vivências anteriores, vivências passadas. E aí, pra fechar, eu acho que reperspectiva essa visão a pergunta do Douglas, né? Que ele fez aí no começo. E também eu queria colocar isso que o Léo falou, que é essa coisa da grama do vizinho, né? Eu, quando era criança, também. Eu achava que só a minha família tinha problema. Morria de vergonha dos problemas que a minha família tinha. E depois a gente cresce e vê que os outros têm a mesma coisa, se não pior, né? E aí, a grama do vizinho é mais verde, mas eu costumo falar assim que é de plástico. É de plástico. Então, a gente tem que cuidar muito nisso, nesse termo de comparação aí. Porque não tem lógica comparar. Não tem lógica porque cada um tem a sua história. Cada família tem a sua história, né? E a gente não fala só na história, mas na para-história. E a gente vê só aquela mãe, se eu tivesse aquela mãe, se eu tivesse aquela condição, se eu tivesse aquele irmão, se eu tivesse aquela... Você convive com a pessoa frequentemente? Porque a convivência, ela vai exigir da gente amadurecer. A convivência, ela é uma oportunidade. E a família é uma oportunidade nesse sentido. E eu acho que tem outra coisa, ela é importante colocar, que às vezes a gente se acha muito diferente da nossa família. Não somos, não. Nós somos muito parecidos, né? Então, é por isso... Às vezes tem algumas diferenças, sim. A gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem relação com... Tem uma frequência, né? É, tem uma afinidade. Pela lei da frequência, a gente sabe que a gente não está num grupo que tem uma frequência energética tão diferente da nossa. Então, claro que a gente pode estar... Melhorzinho ou não, né? Também. Mas o fato é que a gente está ali para aprender e a gente tem que aproveitar. Eu acho que tem que aproveitar a família que a gente tem. E você? O que você acha? Mande sua dúvida, sua pergunta. Contribui com as suas ideias. A gente tem o pessoal que está entrando aí no nosso papo evolutivo. A Roseli Bin. Boa tarde. Seja bem-vinda. da Josiane Vezaro, Alzira, Ana Paula, Jô Demal. O pessoal está entrando. Vá mandando sua pergunta, se você quiser participar. Se você quiser participar. Suas ideias. Para que a gente vá apimentando cada vez mais nosso papo evolutivo. Léo, posso fazer uma pergunta? Por favor. Para a nossa convidada? Então, a Cristina, ela tem um estudo sobre convivialidade e família, ela tem tudo a ver com isso. Eu queria que, de repente, você pudesse colocar para a gente como é que você vê hoje, por exemplo, na família, a convivialidade na família. Qual seria o maior problema, né? Dentro do entendimento do princípio evolutivo que a gente pode encontrar na convivialidade das famílias? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Quer saber dentro da família o que é a maior dificuldade? Isso. Eu acho que a dificuldade maior são essas questões do passado mesmo. Que a gente não compreende parte de um princípio. A gente tem um olhar. A história do olhar da grama do vizinho é mais verde, né? Ela pode ser de plástico. A gente não se dá conta disso. E eu acho que é abrir essa visão. A gente, às vezes, assume algo como uma verdade absoluta. Compreende daquela maneira ali dentro da família. Sabe? Tem aquela situação. O filho acha que ele é o rejeitado. E ele coloca aquilo como uma verdade absoluta pra ele. E passa a viver e tratar todos ali da família como se ele fosse um rejeitado. E aí que entra, eu acho que a Conscienciologia traz isso que é muito bacana. Do não acreditar em nada. E principalmente a gente não acreditar naquelas coisas que a gente pensa sobre a gente. Então você mudar isso. É mudar até a maneira que você se olha, que você pensa. Pra poder interagir, talvez, diferente. Pra poder interagir. E se não? Se é eu que estiver rejeitando essa família. Sabe? Isso muda todo o... Toda relação muda tudo. Eu tive uma experiência, assim, de achar que algo funcionava de uma maneira dentro da família. Relação de mãe e pai. Mãe até que já não tá mais aqui. E aí depois você compreende que é diferente. Ao contrário, você que rejeita. Então, aí você... Olha, mudou tudo. Muda tudo porque é outra visão, é outra realidade. Então eu acho que o que mais atrapalha, não é só na família, mas é a convivência em geral. É esses conceitos que a gente tem. E que eles se tornam, assim, verdades absolutas pra nós. A gente falar, não acredite na verdade absoluta como uma coisa mais ampla. Mas eu acho que a gente tem que trazer mais pro nível da nossa consciencialidade. Dos nossos pensamentos. Então, isso eu acho que é o que atrapalha mais. Se a gente tiver mais aberto, olha, quem sabe é diferente. Quem sabe a pessoa não tá querendo dizer isso, ela quer dizer outra coisa. Então, acho que é um pouco... Sobrepairar um pouco essa coisa. Agora é o processo emocional, que você disse, né? Isso tá ligado ao processo emocional. Se você considera alguma coisa como uma verdade absoluta... Aí você considera isso e aí vem o processo emocional, né? De outras vidas, de outras relações. Então é abrir isso e pensar. Olha, essa é a família de hoje. Mas eu tenho outras famílias também. Eu tive outras em outras vidas. Isso eu acho que abre pra um outro assunto. Amplia mais. Ok, Lenard. Interessante isso que você tá falando, porque eu... Às vezes a pessoa quer dizer uma coisa, né? Poderia ter dito outra coisa. Mas às vezes a pessoa quer dizer aquilo mesmo e quer te dar uma alfinetada. A gente perde o equilíbrio ou a gente não perde o equilíbrio? Qual é a melhor conduta diante disso? E essa resposta vai ficar pra próxima, após o intervalo nosso. Vamos nós. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. E agora vamos falar de economia e o Gonçalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça e quarta-feira, dias 11 e 12 de junho. Batata Monalisa ou cebola, o quilo 1,89. Laranja pera ou pão cão, o quilo 99 centavos. Mandioca descascada, o quilo 2,98. Banana prata, 2,49 o quilo. Leite longa vida lático, 1 litro, 2,38. Acém bovino, 10,99 o quilo. Bife coxomole, 16,89 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Gonçalter não vende no atacado. Gonçalter, o super amigão. Quando o assunto é saúde, ter alguém ao seu lado faz toda a diferença. E o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, nasceu pensando em você. Um plano aqui da nossa terra, foz do Iguaçu e região, que traz o que há de mais avançado para cuidar da sua família. Tudo isso aliando dedicação a uma estrutura completa, que é referência na região. Faça já o seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed faz toda a diferença. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linca. O Tweed, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa. Mesmo que ela seja... ...por fibra ótica também oferece o Tweed. Novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil! Rua Stanislaus Ambrik, 611 Centro. Próximo Almofato Boiça!